Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje foi muito pedido por vocês, dica de loja de biquíni. E eu estou numa loja top na região do Brás, já dá pra perceber pelo paredão, né? Olhem só. Já segue aí o contato pra vocês no vídeo do endereço e o Instagram, saia de renda. 35 no atacado, 39 no varejo. O atacado na loja são 6 peças. A loja envia, coloca no ônibus a partir de 24 peças. Conjunto, esse conjunto, inspiração, marca famosa. 55 no atacado, 70 no varejo. O conjunto é o biquíni mais a saída de praia. O animal print segue o mesmo valor. Essa loja é bem conhecida, fica na esquina da Rodrigues dos Santos com a João Chodoro. A loja também vende pacote fechado e pacote fechado com 24 peças. Mas tem um super desconto aí pra você, sacoleira que quer montar sua loja de biquínis. Esse que eu estou mostrando, azulzinho, 39 no atacado, 50 no varejo. Gente, é uma variedade muito grande de biquínis. Então, eu vou passar pra vocês uma noção do que vocês vão encontrar. Esse no estilo navy, 45 no atacado, 50 no varejo. Esses outros seguem o mesmo valor. Esse preto, 40 no atacado, 50 no varejo. E o tie-dye chegou no biquíni. 40 no atacado, 50 no varejo. E a numeração deste biquíni até o 48. Isso que é legal desta loja. Olhem só, esse liso, 30 no atacado, 40 no varejo. O listrado que dizem que é o biquíni da Anitta. 45 no atacado, 50 no varejo. No estilo asa delta. E o legal desta loja é que eles trabalham, alguns biquínis tem tamanho único, outros tem do P ao GG. Temos o plus. Tem uma numeração que vai do 44 até o 48. Olha, esse é o conjunto, a inspiração marca famosa que eu mostrei no início do vídeo pra vocês. Vem de peça separada. O biquíni na peça separada, 40 no atacado, 50 no varejo. E as saídas de praia estão regulando entre 35 no atacado, 40 no varejo. Olhem só que bonito, gente. Um belo biquíni, uma bela saída de praia vai te deixar aí com cara de milionária, chiquetosa pra você arrasar nas praias neste verão. Tem maiô, tem biquíni de cintura alta. Sugiro que vocês visualizem o Instagram da loja. Vai nos comentários, marca o divano no Brás. Biquíni pink aro, 45 no atacado, 50 no varejo. O biquíni preto sai, 35 no atacado, 40 no varejo. Várias cores, biquíni aro é super tendência. Olha esse azulzinho. E no Instagram da loja tem todas as informações. Valor de atacado, valor do pacote com 24 peças, o valor unitário. Não tem erro, olha. Já tem aí o Instagram. Você que é meu seguidor, deixe o seu curtido, o seu comentário. Isso é super importante pro canal continuar a crescer. Maiô, 55 no atacado, 60 no varejo. Deixe nos comentários se você já conheceu essa loja, se estão conhecendo através do meu canal. Biquíni, 40 no atacado, 50 no varejo. Saída de praia, 35 no atacado, 40 no varejo. E o bacana é que você vai nessa loja, você compra o biquíni, já leva a saída de praia combinando pra criar aquele look super fashionista. Não tem como entrar nessa loja e não comprar nem o biquíni. Esse no estilo hot pant, que deixa qualquer mulher super elegante, além de estar super em alta. 55 no atacado, 60 no varejo. Tem também Maiô, Maiô modela bem o corpo da mulher, deixa a mulher super bonita. Olha só, esse é um outro biquíni. Ele tem uma informação de conchinha. Olha só que diferente. 45 no atacado, 50 no varejo. Esse também tem tamanho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais uma amostra do que vocês vão encontrar de biquíni nessa loja, porque a variedade é muito grande. Vem que é sucesso. Tá na moda, tá no braço.